Música Poder e domínio estão chegando ao fim. Arcanjo Miguel, Logo Solar, Alfa e Ômega de Sirius, canalizado em junho de 2020. Eu sou Miguel, o Arcanjo Miguel. Venho através desta mensageira de Deus. Muitos dos anjos, legiões dos meus anjos, vieram comigo honrar esta mensageira. Não se sintam constrangidos por tal manifestação dos nossos sentimentos. Estamos muito contentes em prestar toda a ajuda necessária à nossa mensageira e fornecer-lhe todo o nosso apoio e proteção. Agora, gostaria de me dirigir aos que não perceberam completamente o significado deste evento. Eu sou Miguel, o Arcanjo do primeiro raio, o raio da fé. E devo dizer-vos que a fé é o compromisso do vosso primeiro passo no caminho. Não receberão ajuda dos planos superiores para caminharem em direção ao divino, sem primeiro manifestarem a vossa fé. Sem fé em Deus, nenhuma de vossas ações no plano físico terá sucesso, senão como castelos de areia. A fé é a estrela guia que vos mostrará o caminho, através das tempestades da vida que enfrentarão no plano físico. Portanto, o sucesso do vosso próximo passo depende da profundidade da vossa fé. Se confiam em Deus e a vossa fé for inabalável, podem pedir a orientação divina, recebê-la-ão na proporção da força da vossa fé. Eu sou Miguel, o Arcanjo. Vim afirmar a necessidade da fé e devoção a Deus. Ao seguirem o caminho que vos conduz ao divino, encontrarão dúvidas frequentes. Pedireis sinais e orientações para o vosso caminho. Eles ser vosão enviados, mas não antes que demonstrem a vossa fé e devoção a Deus e aos mestres ascensionados. Primeiro, tem que desistir do vosso ego humano e mostrar a obediência à vontade divina. E só depois disso, vos serão enviados sinais e a confirmação da justeza da vossa escolha. Esta é uma lei cósmica que nem eu nem ninguém pode mudar. É por isso que todos os que estão agora encarnados precisam de fé. Só assim vos será concedida esperança e orientação. No plano físico, a fé manifesta-se através do amor. É impossível dar um simples passo na direção certa sem um amor que penetre em vós e vos inspire a agir no plano físico. Primeiro, começam por desenvolver a fé e a confiança no plano divino e então começarão a sentir o intenso amor que se tornará o guia da vossa vida e vos conduzirá através de todas as provas e testes. O vosso amor e a fé são tudo o que necessitam para implementar o plano divino. Contudo, é fundamental fazerem um esforço permanente para controlar os vossos desejos e aspirações com atenção. Como regra, estas serão as coisas de que devem se libertar, primeiro que tudo. Se acharem que precisam de dinheiro, poder ou qualquer outra coisa do mundo ilusório e acreditarem que sem elas não serão capazes de servir a Deus, estarão no caminho errado. Terão sempre tudo o necessário para implementarem o plano divino, para servirem a Deus e todos os seres vivos, se a fé, a esperança e o amor se tornarem companheiros de vida. Mas a sabedoria, a sabedoria divina será o grande atributo que adquirirão quando confiarem e amarem incondicionalmente. Deus, dotar-vos-á, não só com a sua sabedoria, mas também com outros dons do Espírito Santo, que descerão sobre vós em qualquer situação da vida, tenham ou não pedido auxílio divino. No serviço incondicional a Deus, o vosso coração é enriquecido por qualidades que atrairão do nosso mundo necessário para tornar o vosso serviço mais eficaz. Se estiverem no caminho certo, quanto mais nele penetrarem, maior o número de perfeições e características divinas com que serão dotados. Mas tão logo começam a envaidecer-se e idolatrar o vosso esforço, é muito fácil abandonarem rapidamente o caminho. A mente humana é tão astuta que pode procurar adquirir benefícios, não para Deus, mas para si e para o ego, ao mesmo tempo que se esforça por acreditar estar adquirindo qualidades divinas. Quando habitam um mundo físico denso, têm que estar em alerta constante e tentar identificar permanentemente as vossas motivações e desejos. Há tantas pessoas que se juntaram a diferentes seitas e grupos religiosos, mas que o fizeram não para servirem a Deus, mas, na verdade, para servirem e satisfazerem o seu próprio ego. Na verdade, a busca do divino não exige a realização de rituais, a participação em instituições externas ou a adesão a quaisquer dogmas. Podem fazê-lo no interior do coração e será aí, apenas aí, que o encontrarão e adorarão. Todos os ensinamentos externos, grupos e igrejas, apenas são necessários para vos ajudar a compreender a verdade simples de que o divino se encontra no interior do coração. Se escutarem as palavras de todos os grandes mestres da humanidade, até mesmo as palavras que vos chegam através desta mensageira, encontrarão um ponto comum em todos. Todos os grandes mestres da humanidade, cada um falando a sua própria língua e usando a sua inteligência interna, ensinaram uma mesma grande verdade. E esta verdade é que tudo é Deus e que Deus se encontra presente em todos os seres e objetos do mundo manifestado. E, portanto, Deus está também no vosso interior. Quando esta verdade divina dominar finalmente a consciência da humanidade, e quando cada ser aspirar interiormente a Deus, o mundo manifestado e ilusório deixará de existir. A humanidade e a Terra passarão para um nível energético superior e continuarão a sua existência em diferentes planos do universo. Então, o conflito entre duas forças, as que defendem a ilusão e as que se esforçam por reduzi-la, chegará ao fim. Se olharem atentamente o mundo em redor, quando se encontram no mais elevado estado de consciência, perceberão que essas duas forças estão constantemente em choque por todo lado. Há pessoas que defendem a ilusão, o apego ao ego e as coisas materiais, e todas as suas ações são dirigidas a apoiar esta ilusão. E há aquelas cujas ações são dirigidas à diminuição da ilusão, agindo de modo altruísta, compassivo e desinteressado em benefício dos outros. Notarão com facilidade que há muito mais pessoas do primeiro tipo do que do segundo, o que parece denotar uma clara superioridade numérica de um dos lados. Contudo, essa predominância é temporária e só se manifesta no plano físico do planeta neste momento histórico. Mas, nos planos superiores, as forças da luz já se encontram em vantagem. E agora é só uma questão de tempo até que esta vitória se manifeste no plano físico. Entretanto, o conflito entre as duas forças ainda decorre. Por isso, a quantidade de trabalho que eu e minhas legiões da chama azul devemos desenvolver não diminuiu. E todos os portadores da luz, mesmo que estejam temporariamente em minoria, estão protegidos infalivelmente. As probabilidades estão sempre a favor daqueles que estão com Deus. E sempre foi assim. As mudanças na Terra, que de acordo com o plano divino, têm lugar no seu devido tempo, não dependem de números, mas de fé e devoção. Portanto, não se preocupem com o predomínio temporário das forças que no plano físico se acostumaram a designar por forças das trevas. Na realidade, o seu tempo expirou. Por muito violentamente que se comportem, o seu poder e domínio está chegando ao fim. Eu e as minhas legiões estamos inteiramente à vossa disposição. E se apelarem para nós, estamos prontos para prestar toda a ajuda que vos possa ser dada, de acordo com a intensidade da vossa fé. Eu sou o Arcanjo Miguel e aguardo o vosso pedido de ajuda 24 horas por dia. E juntamente com as minhas legiões de anjos, prometo-vos toda a ajuda possível. que vos possamos E aí eu sou o Arcanjo Miguel e aguardo o vosso pedido. eu sou o Arcanjo Miguel eu sou o Arcanjo Miguel